Fala aí galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Daniel Marreiro e seja todos bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje eu vou deixar pra você um gameplay do Homem-Aranha, né? Do Amazing Homem-Aranha, que é o novo game, mas o assunto não é o game. Eu deixei o gameplay só de fundo, só pra vocês verem o gameplay também e ouvir o que eu vou falar a respeito do YouTube, né? Que no caso, o YouTube aí tá bugado pra todo mundo, todo mundo já sabe disso, tá careca de saber. E sobre as visualizações, cara, como você pode estar falando pra vocês, recapitulando aí o que o meu amigo O Reginho disse Sobre que o YouTube, você tem dos dois mil e poucos inscritos e só quarenta inscritos, só cem inscritos. O vídeo passa uma semana, às vezes, com cento e cinquenta exibições, né? Sobre os inscritos que estão inativos, né? E o pessoal se inscreve só por se inscrever. Aliás, às vezes tem uma pessoa, um YouTuber grande, que dá um like no seu vídeo, dá um gostei, né? Aquele fluxo de pessoas que assistem aquele YouTuber grande, eles vão lá no vídeo que a pessoa clicou em cima E acabam se inscrevendo, mas essas pessoas, elas não acompanham o trabalho que você faz, entendeu? E o que eu tô tentando explicar pra vocês, que essas pessoas que vai no seu vídeo, eles vão mesmo só porque o YouTuber grande clicou nele, né? E não por interesse que, querer saber o que você tá fazendo, entendeu? Esse é o propósito do vídeo. E eu queria saber, meu, com o que acontece. Agora que o YouTube tem muitas pessoas agora fazendo muitos vídeos, muitas pessoas agora criando o canal, Muitas pessoas tentando divulgar o seu trabalho, mas antigamente o YouTube, ele tinha um forte dele, né? Que no caso, tinha aquele esquema de você clicar no gostei e vai, se você clicar em gostei em sete vídeos, Ele apareceria embaixo, os sete canais que a pessoa tinha curtido e gostado, né? E isso ficava permanente no YouTube, agora tá sendo um canal, um vídeo por cada vez. Vai, se você clicar no gostei pra um vídeo, vai, um vídeo meu, e em seguida clicou em outro vídeo, gostei em outro vídeo, O vídeo que você clicou no meu, ele automaticamente vai sumir e vai ficar o recentemente que você clicou em cima, né? E o que eu quero falar com isso? Que deveria voltar o que era antes, né? Mas isso aí, querer não é poder. Porque YouTube é YouTube, quem é nós, né? Eu tô com 2.500 inscritos, e eu tenho na média de exibições aí, às vezes, 500 views. Cadê o resto? Cadê o resto dos 2.000 inscritos? Isso que o Regim falou, eu apoio ele. Se vocês estão tendo esse problema, com o caso, isso é geral, Pô, pessoal, não custa nada vocês divulgarem o vídeo, meu. Isso aí, que eu posso falar pra vocês. Isso poderia ajudar até a gente, mas o YouTube não olha pra gente. O YouTube, até os canais grandes aí, que tem na faixa etária de 100.000 inscritos, 2.000, é, 2.000 não, 20.000, tem 20.000 exibições, tem 15.000 exibições. Cadê o resto da galera? Isso, por então, o que eu tô querendo falar, que tem muito inscrito em balista, né? Que, no caso, ele só clica no... Eles só vão no seu canal, só porque o YouTuber grande foi lá e deu o like, se, no caso, gostou, né? E ele se inscreve só por causa do YouTuber grande, não porque ele quer assistir o seu trabalho. Bom, o que eu queria passar pra vocês é só isso mesmo, é só um desabafo que tá meio foda o YouTube hoje. Pra quem tá começando um canal novo hoje, o YouTube tá muito foda. Eu recomendo, se a pessoa não tiver um empurrãozinho aí de algum YouTuber grande, a pessoa não vai rolar pra frente, não vai pra frente, porque pra criar canal agora, pra ser YouTuber, tá difícil. Agora que esse negócio de ganhar dinheiro com o YouTube, isso quer deixar a maioria do pessoal, todo mundo ser igual, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro, mas não é assim. Tem muitos pioneiros aí de... Do ano, vai... 2000, 2001, 2002, tem gente que faz vídeo desde essa época aí. Essas pessoas vão ter uma ótima... Um ótimo resultado, porque eles são pioneiros, né? A gente que somos novos... Eu tenho um canal desde 2009 e meu canal não bomba, entendeu? Não é assim. Mas o que eu queria passar pra vocês é só isso mesmo. Eu espero que eu fui bem claro aí sobre essas paradas que eu tô percebendo. E caso você gostou desse vídeo aí, deixa um like, só pra dar uma força mesmo, né? Não é nada... Nada... Nada feio pedir isso. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram. Valeu! Falou!